Um vai e vem, uns com mala grande e outras pequenas. Tem gente sozinha e com a família, viajando de férias ou a trabalho. Saio de Minas, vim para Goiânia e estou indo para Mato Grosso. Não é férias? Não, é trabalho. O Vitor conseguiu um bico numa fazenda em plena época de julho. E é claro que ele não vai desperdiçar a oportunidade. Não podemos pegar férias não, o dinheiro está pouco, é uma crise brava. Mas a maioria mesmo está saindo de férias, muitos com crianças para levar esses pequenos para se divertir. Levar para brincar, ir embora para casa. Vou brincar mais com meus primos. Com seus primos? É. É isso que você quer para sério? É. E sair um pouco, se divertir, que só trabalhar e não dá. Tem que se divertir com a criança também. E quando o assunto é férias de julho, essa criançada já sabe muito bem como aproveitar. Principalmente para quem não tirava férias há pelo menos dois anos por conta da pandemia. Primeiras férias depois da pandemia? Aham. Aí não deu mais para ir, né? Por causa da Covid, aí não deu. Agora você vai tirar esse atraso, beijar, abraçar todo mundo? Sim. Cerca de 480 mil passageiros devem passar aqui na rodoviária de Goiânia durante o mês de julho. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Por conta disso, o efetivo de limpeza e de segurança foi reforçado em 30% aqui no local. Mas cada passageiro deve tomar alguns cuidados para ter uma chegada e uma partida tranquilas. Chegar com antecedência de pelo menos uma hora, portar os documentos pessoais, levar álcool em gel para higienizar as mãos no decorrer da viagem, usar e carregar máscara de proteção facial para as trocas necessárias. Para menores de 16 anos que vão viajar sem a companhia de representante legal, deve ser feita a solicitação da autorização no Juizado da Infância e Juventude para embarcar, preocupar com bolsas, carteiras e malas, não pedir nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens. Para denúncias, a GR 0800 704 3200 e a NTT 166. A Olinda vai unir o útil ao agradável, curtir um sol no Araguaia e aproveitar para fazer uma renda extra. Vou trabalhar lá na praia.